Você viu como ela tá bonita, a Solange Gomes? Gente, esse decote tá do meu lado. Peraí, deixa eu virar a perna, porque essa aqui pode dar celulite. Ah, eu não tenho Solange Gomes. Deixa eu ver aqui o ângulo. Foi o que eu falei, quando eu cheguei, eu a vi lá na praça de alimentação, eu falei assim, gente, a Solange tá com essa blusa mais larguinha, não é a Solange que eu conheço. Agora, perfeito, não é por nada não, ele tem tara por peitos. Eu tenho, Solange, eu tô ficando mais hétero, só isso tá perto de você. Ai, vem cá, deixa eu te pego. Deixa eu te perguntar uma coisa, por que você não foi pra Fazenda? Todo ano você não é entrevista da Fazenda, o que falta pra você ir pro reality show? Não, nem quero mais saber. Mas por que eu não quis aceitar? Por quê? Não, é assim, falam no meu nome, né, pra Fazenda, assim, há uns 10 anos já, né? Desde a primeira. Mas ninguém te chamou? Não, nunca recebi convite, né? Mas se recebesse, você iria? Depende da época, assim, porque a vida da gente muda muito, sabe? Por exemplo, eu falei com ele agora, a minha filha, ela não gosta, a minha filha é maravilhosa, viu, Stephanie? Mas ela não gosta de estudar, sabe? Ela me deixa louca. Também não dá pra ser perfeita, né? Eu, Katia, ela me deixa doida. No final do ano passado, eu fiquei internada dentro de casa com ela, ficou recuperação em quatro matérias. Fala mesmo, Stephanie. É duro mesmo. Tu me deixa doida. E eu fiquei estudando matemática, português, história, tudo com ela. Fiquei zonza, mas ela passou. Então, mas posso te falar uma coisa? Eu tinha essas coisas com meus filhos, hoje eles são adultos. Na hora certa, eles encontram o caminho deles. Gente, mas é demais a escola, cara, gente. Mas deixa eu falar. Meu filho mais novo ficou de recuperação um ano de religião. Ah, não, aí não dá. Ficou? Não. Sabe o quê? Ele estudava num colégio de freira e ele falou pra irmã que ele não ia ser catequizado. Porque religião a gente escolhe, a gente não é obrigado. Aí a irmã falou, mas pelo amor de Deus, Felipe, faz só um desenho. Ele falou, não vou fazer. Se eu fizer, eu tô sendo catequizado. E a criatura não fez. Foi pra recuperação e o Bocudo ainda falou, pode me deixar na recuperação. Eu não vou desenhar e religião não faz parte da obrigatoriedade do currículo escolar. Eu não vou poder repetir. Quantos anos ele tinha? Ah, tinha uns 16. Ah, tá bom. Nossa, gente. Mas eu estudei em colégio que tinha aula de religião também. Então, fica tranquilo, hoje ele faz psicologia, tá num quarto ano, tá ótimo. Gente, mas é mais da dor de cabeça, viu? Dá, minha filha. Ela é um anjo, ela é maravilhosa, mas na hora de estudar... E pior que assim, eu sinto que ela vai pra prova desencanada. Stephanie, dia de prova. Eu tenho a impressão de que a Stephanie quer seguir os seus passos, sabia? Porque eu já percebi que ela adora uma foto. Você viu? Adora o flash, gente. É bom, né? Vários sites de celebridades. A Stephanie é linda. Será que ela não vai virar rainha de bateria? Não vai querer virar modelo também? Não, rainha de bateria, não. Já até paqueraram ela na Porto da Pedra, que é a escola. Mas você não vê? Ela não gosta de samba. Não gosta, não? Não, ela não curte. Rainha de bateria, não. Nem carnaval. Você acha que ela vai querer ser modelo? Olha, eu gostaria muito que ela fosse aquelas modelos assim, de passarela. Ela vê a Gisele, viu? O desfile da Gisele, anteontem. A gente tava jantando com a mãe, eu tenho que ir embora porque é o último desfile da Gisele. Então, assim, ela pira com isso, entendeu? Ela é alta? 1,76m. Olha só. Olha a foto dela. Olha. É linda. Aquela linda... Sua Gisele é boa, hein? Você tá mais bonita que o pai hoje em dia. Ai, bota... Caiu o negócio aqui, revendo. Caiu o negócio aqui. Ela é linda. Essa foto aí, ela ainda tá bebezinha. Ainda. Porque ela tá mais assim... Tá mais encorpada. É, saiu ultimamente um ensaio dela nos sites. Ela mais assim, de modelo, tal, de barriga de fora. Ai, cada foto. Mas você é ciumenta com a Stephanie? A gente perguntei há pouco se a Stephanie era ciumenta. Mas eu perguntei se você era ciumenta com a tua filha. Eu sou. Eu sou. É? Eu sou. Eu até falei com o pai dela ontem que ela tá pra ir pra casa do pai amanhã, né? Porque ele vai tá fazendo um show lá no Rio, lá no... Vai gravar o primeiro DVD dele e ela quer ir. Aí eu já avisei, viu, Stephanie? Que você tá de paquera com o menino. Tá de paquera? Ele, ó, tá de olho. Ele tá ligado também. Ele falou, relaxa que eu tô ligado. Mas que entregou, né? Sabe quem a Solange tá aparecendo, gente? Desculpa, Solange. A personagem do Paulo Gustavo. Minha mãe é uma peça. Dedurando a filha. Tá fazendo isso? Vou dedurar mesmo. Ela faz assim, mãe, eu te monto, mãe. Você não tem que falar da pessoa que eu gosto. Deixa ela paquerar. Ela ainda é muito jovem, assim. Mas você não vai ter ciúme dela em outras situações? Porque, por exemplo, se ela fosse chamada pra ser sua substituta na banheira, uma época. Ai, adoraria. Ou se ela fosse dessas modelos que fazem ensaios de lingerie, de biquíni, você ia deixar? Ah, se for profissional, uma coisa bacana, sim. Não vejo problema. E na banheira você ia deixar também? Você não ia ficar com ciúmes? Você não ia ficar com medo que aparecesse um pagodeiro lá na vida dela, de novo? Ah, mas ela já tá com... Tá calejada. Tá calejada. Já aprendeu, né? Ela já aprendeu. Ela já não... Ela já entende como pandeiro toca, né? Já entende como pandeiro toca, não. Essa foi boa a sua saída. Essa foi boa. Ô, Solange, mas me fala, ela é ciumenta ao ponto de impactar nos seus relacionamentos, de dar pitaco, falar, olha mãe, você não vai sair mais com esse rapaz, não. E você nunca mais casou por causa dela também? Também. Também? Também. Assim, eu tenho... Mora só eu e ela, né? E minha mãe, às vezes, fica lá em casa. Porque minha mãe mora na Zona Sul e eu moro na Zona Oeste, lá no Rio, né? Então, assim, mas morar mesmo é só eu e a Stephanie, né? Então, apesar de ser um apartamento grande e tal, eu acho que a casa não é só minha, é a casa dela, né? Então, eu respeito muito esse lar. Eu não levo namorado na minha casa, né? E o que mais tem é você, solteira, com apartamento, todo mundo quer encostar, né, filho? É o que mais tem, gente. Mas eu... Economiza, jantazinha. É, mas ó, tô ligada, minha querida. Todo mundo quer subir pra tomar um ticlo de café. Não vai na minha casa. Nem depois que é namorado de um tempo? É de muito tempo, né? Muito tempo, quando? Quando em placa, assim, ah, depois de alguns meses, assim, longos meses, né? Eu tive um namorado que eu, há dois anos atrás, que eu namorei que é um empresário lá no Rio, né? Que é uma pessoa muito bacana, de família. Esse foi na minha casa. Não necessariamente. Tinha uma condição normal, assim. Precisa ser rico? Não necessariamente. Tem que ser uma pessoa muito bacana. Mas você não vai pegar alguém que é de vozão, solteira? Não, não dá. Porque, ó, dinheiro acaba. Gente, olha só. Não, não. Não vamos... Olha só. Não pode falar essas coisas em televisão, né? Pode, pode. Televisão, a gente tem que ser mais chique. Não, assim, eu acho que, assim, as pessoas também, a gente tem que se relacionar com pessoas que somem com a gente, né? Que somem a nossa vida, não só na carteira. Não tô falando na carteira. Somem com a nossa vida, com a nossa cultura, com o nosso dia a dia, que ajude a gente a crescer profissionalmente, assim, que dê boas dicas, entendeu? Então, assim, existem relacionamentos que eu já tentei alguns, assim, mas não combina, gente. Mas era o que? Relacionamento âncora que te leva pra baixo? É. Pra aquele que faz o que te enxergar. Exatamente. E aí você fica tão lá pro fundo que você não levanta mais. Mas, ó, Kátia, sabe o que acontece? Depois de uma fase, eu acho que a gente fica mais exigente. É. Sabe? Eu acho que como a gente... Falando eu, né? A gente, mulheres, no caso, né? A gente já sofreu muito na vida, já passou algumas decepções. Então, assim, eu hoje, 20 minutos, meia horinha, eu já sei qual é a da pessoa. É que você fica seletiva, né? Muito seletiva, eu já sei qual é a... Mas isso deve ser difícil também pra os homens que querem se namorar. Queria saber, na verdade, aqui pensando, se você já perdeu futuros namorados ou pretendentes por preconceito deles. Ou por eles acharem que você era muito ali pro caminhão deles, ou porque você tinha um trabalho, fazer trabalhos sexuais, você era musa da banheira. Você sofre preconceito dos homens? Ou das mulheres também? Sim. Eu acho que até hoje, assim, eu tive... O meu ex-marido foi um cara, assim, hoje que eu falo, gente, esse cara realmente teve muita garra. Ele ficou 10 anos comigo, ele... As pessoas falavam um monte de besteira e o cara, sabe... Tava sempre junto. Não tava nem aí. Me assumiu, assumiu a minha filha. Eu acho que foi um cara, assim, que na época, quando a gente tá na relação, a gente às vezes não dá muito valor, né? A gente não dá muito entendimento. Mas agora que passou... Mas também não é santo, não, tá? Não tô falando o negócio de ser santo, não. Tô falando assim. Mas você também posa de santo, toma cuidado, que é bem pior. É. Você imagina, né? Mas eu já, assim, eu já me interessei por pessoas depois que eu me separei, dois ou três rapazes, assim. E eu percebi que depois que a gente tentou ter alguma... Oh... Tá linda essa foto, né? Que linda. Ela, né? Ela tá esquisita. Eu tô esquisita. Tá esquisita. Eu tinha feito botox aí, gente. O olho tá puxado. Não tá puxado. Eu tava, gente. O olho tá puxado nessa foto. Puxado pra onde? Pra cima. Não tá, menina. É a sobrancelha. Não tá, não tá. Não tá plastificada. Tá, botox. Tá puxado. Não tá, não. Então, assim, o que eu percebi que passou um tempo, essas pessoas que eu gostei, que eu me interessei, ah, casou com uma médica, entendeu? Ficou noiva de uma advogada, sabe? Então, assim, as pessoas têm esse preconceito que, de repente, uma outra profissão, aqui eu não vou ser traído. Mas aí que a pessoa se engana. Aí que ela se engana. Quanto mais cara de boazinho, melhor. É verdade. Solange, e fala pra gente, quem foi o grande amor da sua vida? Ou você ainda está esperando pelo grande amor? Ai, não posso falar. Claro que pode falar. Mas já teve um grande amor? Sim. Começa com W? Não. Não, porque pode ser Washington, Wellington, William, Wagner. Ai, não começa, tá, para. Terminou há dois anos? Não, 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 não. Existe, né? Eu acho que eu já estou com 40 anos, né? Foi o Gugu. Foi o Gugu. Foi o Gugu. Você se apaixonou pelo pintinho amarelinho. Ai, o pintinho amarelinho. Não, isso quem se apaixonou pelo pintinho amarelinho. Ele é o pintinho amarelinho. Ele é o pintinho amarelinho. É até uma concorrência muito grande. Mas você acha que, não só a sua profissão, mas o seu jeito, que você chama muita atenção. Que você acha que isso que espanta os homens, principalmente esses homens que às vezes são mais preconceituosos de rotularem as mulheres pela aparência, pelo jeito, quer dizer, rir alto, é divertido, é isso que espanta? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho. Você falou ainda, ah, casaram com advogados, com médicos, com isso. É. Você falou de Botox. E a gente viu essa casa da Andressa Uraque aí, do hidrogel, e a gente descobriu que essas mulheres são todas montadas. O que é de verdade em Solange Gomes? É, assim, eu só tenho... O que não é de verdade em Solange Gomes? Só o peito mesmo. Só o peito. Você já trocou muitas vezes? Três. Esse bumbum é de verdade? É meu. Como é que a gente tem certeza disso? Quero tentar. Ah, mas é claro que ele vai querer. Olha, vou lhe dizer... Dá licença. É meu, gente. Gente, isso é duro. Ela faz ginástica, né? Olha, Solange está de parabéns. Não, mas não era não. Ficou de um ano pra cá. Não era não e ficou. Não, o que você tem feito pra deixar tudo pra cima? Pilates e areia fofa. Você corre na areia fofa? Areia fofa e pilates. Você nunca colocou hidrogel? Vamos colocar um negócio de areia fofa, a gente vai fazer o programa correndo. Vamos embora. É muito bom. Pediu uma carga de um caminhão pra trazer uma areia fofa pra gente. É muito bom. Com essas coxas grossas, não dá pra achar que ela colocou hidrogel, que nem a André Sorak? Ah, não. Que a André Sorak é fochona, mas fica assim. Vendo daqui dá pra ver direitinho, que a perna da Solange é uma perna de verdade. É linda, bem desenhada, pelinhos loiros, inclusive. Mas o que você acha dessas pessoas? É que da Andressa era bem artificial mesmo. Mas o que você acha dessas pessoas, homens hoje em dia também fazem, lembra aquele menino que fazia o quem? Sim. O quem humano, o quem humana. Não é, quer dizer, o que você acha dessa gente que usa o artifício, vai, da cirurgia plástica pra beleza, extrapola e não mede as consequências também, né? Eu acho difícil julgar, porque a gente não sabe a vida de cada um. De repente a pessoa quer mudar de vida, quer melhorar de vida. Você não acha loucura você entrar num procedimento que você não sabe nem se pode trazer algum transtorno pra tua saúde? Eu, por exemplo, eu, tem algumas coisinhas no rosto que eu tinha vontade de fazer, né? Do tipo? Alguns procedimentos, assim, que dá pra fazer, que vão passar despercebido pelo público. Assim, leve? Leve, você entendeu? Mas eu morro de medo de fazer. Eu não achei nada que você pudesse fazer. Ah, eu lá, tem umas coisas... O pescoço tá ótimo, não tá nem ondado. Não, eu não tenho nada. Não, mas tem umas coisinhas que eu gostaria, assim, de fazer, mas eu tenho medo. Tipo o quê? Ah, eu tenho medo, né? Porque tem uma galera que coloca, vai chegando aos 40, começa... Por que que coloca aqui? Porque o rosto, a tendência dele é cair com a flacidez. Uma menina, ninguém tem uma bochecha desse tamanho. Parece o fofão? É, eu nunca fiz. Eu tenho medo de fazer. Porque disse que aquilo ali o organismo não absorve. Por isso que vai ficando grande. Porque você coloca e a pele vai... A tendência do rosto, ela aí, realmente, é caindo. Então, você vai só preenchendo, mas chega uma hora que você tá igual o fofão, né? Eu acho que é muito artificial, né? É, fica... Eu acho que você tá ótimo. Feio, né? Eu também achei que você tá ótimo. Aliás, pra quarentona, já que você falou a sua idade, você não parece mesmo. Você parece muito mais jovem, mas... Ai, enfim. Mas, por que a beleza não dura pra sempre também, né? A gente tá fazendo o seu marketing aqui. Não, a gente, na verdade, tá analisando ela dos pés a cabeça. Cabo a rabo, é. Mas a beleza não dura pra sempre. Como é que você se vê a longo prazo, Solange? Porque eu sei que você tentou fazer teatro, não é, época, né? Você fez uma peça infantil no Rio. Eu fiz uma peça infantil ano passado, tô com muita saudade, queria fazer de novo. Você quer ser atriz? Qual é a profissão que Solange Gomes vai ter daqui a algum tempo? Você vai ser personal? Empresária. Eu quero abrir minha loja. É algo que eu tenho muita vontade e eu tenho facilidade em fazer as coisas. Eu faço sandália de carnaval, eu faço colar, eu faço brinco. O que você der pra fazer. Eu acho que... Eu gosto ao público feminino, então, acessórios. Ao público feminino. Eu gosto de fazer artesanato no programa, uns brincos. Olha só. Você que fez esse? Deixa eu ver, qual é esse? Esse é o que tem borboleta. Não, esse não. Esse não. Esse não, mas eu sei fazer. Então você faria também essas coisas? Eu sei fazer. Eu pego feltro, eu saio montando com pedraria. Você quer montar, então, a loja virtual que você quer? É, eu curto muito, eu curto muito. É porque esse ano, assim, foi um ano pra mim corrido, porque eu emendei a Stephanie, recuperação na escola, em dezembro. É, Stephanie. Aí emendei com o carnaval e depois com a preparação da festa de 15 anos dela. Então, assim, agora que eu parei em abril. Então, eu emendei muito o trabalho, sabe? E tá passando tão rápido quando a gente pensa, passou um mês, passou meio ano, e fala, gente, não dá pra perder tempo com nada, não. Então, mulher, é isso. Piscou o olho é Natal. É. Você gosta de traçar planos pra sua vida ou não? Não, eu entrego na mão de Deus. Ele que... Porque às vezes eu quero algumas coisas que eu tento, aí parece que Deus tá falando, querida, não é agora. Se liga que não é pra você. Se liga que só vai acontecer quando eu quiser. Só vai acontecer quando eu quiser, e é bem por aí, entendeu? Você acha que você vai fazer ensaio sensual por muito mais tempo? Mas eu não faço mais. Ah, mas você posta umas fotos bem ousadas. Ah, gente, mas é só postar. Fazer, eu não faço. Você vê que... Eu amo mais fotos. Não, você pode ver. Sabe que eu sou a sua maior fã. Não, você sabe que você pode procurar. Não tem ensaio sensual meu, e tem muito fotógrafo que me liga pra eu fazer o ensaio, e eu não faço. E por que você não faz? Porque eu não tenho mais paciência, gente. Ah, por que você tem? É, eu não tenho mais paciência. Tem, mas o dinheiro não vale a pena. As fotos no Instagram dela é decotão. É de graça. É, ensaio sensual, assim. É, tem muito ensaio que é de graça. Entendeu? Aí eu fico naquelas brincadeiras do Instagram, você vê a última que eu postei da perna. Eu amo ser Instagram. Ai, pede o dinheiro, eu vou botar. Ele comenta isso sempre. Eu amo, eu adoro que ela é muito despachada. Às vezes ela coloca assim, ai, estou cansada. E quando você vai ver, ela tá com o hobby aberto. Olha lá. É. Não tá com cara que tá cansada, não. Pois é. A cuti está bem legal. Exato. Tá com cara de cansada, cadê a olheira? De forma nenhuma, gente. Cadê a olheira? Olha o tamanho do decote, você não sabe se olha, pro decote é pra perna. Por isso que eu perguntei. É, eu falei que eu tô com a fazer na Cheryl. Mas você não tem nem celulite. É pouquinho. E não é daí não, porque daqui eu tô vendo, que a perna da gente quando espreme e põe uma por cima da outra é um terror. Ai, gente, pera aí. Essa aqui espremei um pouquinho. Não, tem que ficar com a perna flutuante. Ah, já que dá até câmbio, não sabia? É mesmo, dá até. Você lembra que a Hebe dizia, pra nem sentar assim, né? Pra não ser celulite, a Hebe dizia que mulher tinha que sentar assim, ó. É, mas aí depois. Que aí não fazia. Mas deve dar uma dor danada. Você não se lembra que você cruzou as pernas, você é abestada que nem eu, como diz o outro. Quando você levanta, você cai de quatro. Os pés estão todos em volta. Eu tô na outra, porque não pode levantar isso, aquilo. Não dá certo. Jesus amar. Você sabe que você pode condicionar fazendo ensaio sensual por mais dez anos, pelo menos, né? Fazendo foto assim. Ah, e quanto der, eu vou fazendo. Mas você se planeja, né? Você fala, agora eu vou fazer assim, assado, isso aqui, na hora? Que nada, isso aí eu fui no salão da minha amiga, e ela falou assim, olha, eu tô indo lá pegar o roupão, pegar não sei o que, menina, enquanto foi lá, eu fiz umas cinco poses diferentes. Você falou de salão de maiô, salão de gomes? Eu tinha uma banheira ali do lado. Ah tá, ela não fazia uma banheira. E jogaram muito sabonete lá pra você? Não. Não, só quando tem companhia, né? Entendi. Ah, jura que você já teve isso? Tipo, namorado jogar sabonete pra fazer pra você catar na banheira? Já. Confessa. Teve? Teve. E a pessoa achou todos os sabonetes, fez questão de não achar. Já que a gente tá falando da banheira, na época que você participava do programa, os sapatos tiravam uma casquinha de você? Ou tentavam, pelo menos. Ou tentavam, né? Ah, teve um que foi super abusado, que foi o Anderson do Molejo, né? Ah, é? O Anderson, com aquela cara dele de sentinho? De brincadeira, ele outro dia encontrou comigo na caça de show, ei, na banheira com você, eu falei comigo, não, você não vai amar não, porque eu vou ser abusada. O que ele fez? Ele te... Colocou a mão. Isso é um balão? Embaixo. E aí, você fez o que? Você não acertou ele? Porque assim, ó, você não virou a mão na cara dele? Entrou a mão de um lado, saiu a mão de outro. Uma só. É? Mas sabe o que que é? Enfiava um sabonete na orelha dele. Não, sabe o que que é? Eu era a mais nova, assim. Por exemplo, se fosse hoje, que alguém fizesse isso, eu no ar, ao vivo, cara, ia ser um babado, ia ser... Eu já ia fazer um show, lógico, porque aí tem a experiência, a maturidade, eu sei o que que eu posso fazer, que eu não vou ser punida. Naquela época você travou, né? Naquela época eu falei, ai, tudo que eu fazia, eu achava que eu podia perder o trabalho, entendeu? Então, eu ficava muito contida, sabe, assim... Mas depois que ela acabou o programa, você não contou com ele e falou, a próxima vez eu te acerto? Não! Não? Não, eu fiquei tão passada, ele foi embora, eu não falei nada. Ai, você era muito vozinha. Eu era. Eu ia estourar todos os dentes dele, ele ia ganhar um novo sorriso. Ah, comanderson, eu também. Era esse, ó. Eu queria ver o final, gente, o final eu fico com a cara de pastel, olhando pro Gugu, tipo assim, ele botou a mão lá dentro. No final dessa cena tem. Eu afogava ele. Ah, eu era magra. Ah, minha filha, mas nessa hora a gente suja com ver. Que força, sabe Deus, dá aonde? Que abuso, né? Não, e outra, né? Acha que pode ser a casquinha num programa de TV ao vivo. Olha o braço ali embaixo! Olha o braço ali embaixo! Viu, foi. Quer ver aqui? No final eu fico meia passada, sentada, olhando assim, ó. Ah, que eu dava um caldo nele, que eu afogava ele. Vamos mostrar aquele trechinho que a Solange Gomes falou? Ele foi o mais ousado de todos. Foi. E juro que eu podia ter certeza que tinham outros mais safadinhos. Não. Eu tô contando. Olha lá, olha lá a minha cara de tacho, de pastel. Olha lá. Ah, você é muito bonzinha. Ah, meu biquíni. Ela ajeitando o biquíni embaixo. Ele mais arrancou o biquíni. É, acho que foi isso que eu falei. Alguma coisa do meu biquíni, é. Gente, que horror! Você enfiou a mão no meu biquíni. Enfiar a mão no meu biquíni foi isso que eu falei. Alguma coisa assim, é. Pode isso. É. Olha, quer seguir Solange Gomes nas redes sociais? Arroba Solange Gomes. Não, Gomes Solange. Gomes Solange. Gomes Solange. Gomes Solange. E aí você vai ter essas fotos, todas as postagens, a Solange. Tem algum contato fora esse, caso alguém queira te contratar por eventos? Não, eu sempre deixo as redes sociais, porque na rede social as pessoas... E fala inbox, né? Tem e-mail também de contato lá, tudo direitinho. Dizer pra você que foi um prazer imenso estar aqui. Prazer. Próxima vez traga a Stephanie. Vou trazer. Beijo. Estuda, hein, Stephanie. A gente vai ir no Rio de Janeiro tomar matéria sua, pra saber se você tá estudando. A gente faz isso por FaceTime. É. É, Stephanie. Estamos com o olho. Beijo, beijo, beijo.